Música Na grande área, inversão, Gabigol, que linda bola para o Pedro! O zagueiro chega atirando! Lucas Rocha Providencial! Música Olha o Renatinho, já recuperou, nascimento, deixou de lado, de novo vem o chute do Alisson, travado na finalização! De novo o Lucão, chegou ali de carrinho para afastar! Lá vem o Rezende, insiste, bola por baixo, escanteio! Música 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 Chega antes para cortar a zaga! Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí E aí E aí O que é isso? Quintena de a o o o o o O que é isso? Descubra o que você está? Que o que você está fazendo? Estou um com o outro. O que é esse? Um acúm do outro. 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 e aí o 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 Vamos lá. O Xa do ex-profeitamento. O Xa do ex-profeitamento é maior pra isso. Essa parte está do grande e-profeitamento. Muito obrigado. Mas aqui, o Xa. O Xa. O Xa. Quem vai ficar? Não tem o ex-profeitamento. Tiração de trás. O Xa! O Xa. A melhorar. A melhorar aqui. Se não Chandler não está sempre um이름. O Xa. O Xa! Não tem hoje. E aí Maravilha Maravilha Mendes Maravilha Lilia Oh Mulher Cora Dies A A Wow Mendes E 1, 2, 2 Oh... Ele vai para ombro Másica Boa noite. Bom, vamos lá. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.